e aí galera do youtube tudo bem com vocês aqui mais uma vez joão paulo dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo aqui do id e dessa vez eu vim mostrar pra vocês um dos cantos que eu uso pra dropar coisas né durante eventos né seria um pesadelo a preferência com a minha ht ela vai ficar aqui no cantinho entende não vou precisar bugar nada e tal fique tranquilo deixa aí passa a tarde a noite inteira às vezes boto caixa aqui até até virar a madrugada e não cai na maioria das vezes pelo menos no caso é o evento jóias preciosas a seria esse esse lugar aqui né quantidade de chapéus que eu acabei droppando isso foi de um dia desse pra cá no caso ontem né e então seria isso pessoal mais uma dica de do vídeo pra vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou clique em gostei se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e muito obrigado por assistir o vídeo valeu pessoal